Oi minha gente! Bem-vindos a mais um... Um! Cu... Cat! E... Virou meio que um tiktoker, né? E eu fiz o tchan, porque eu sou geração... Como é que chama? Milênio? É, eu sou milênio, isso. Deve ser. Beleza, beleza, então. Então tá bom, já se inscreva, já se mande esse vídeo pros seus amiguinhos, pro seu camaradinha, pro seu conversante, pro seu... Piquetizinho. Pra todos eles, e manda pras amigas também pra vocês fofocarem e conversarem entre si, dando a opinião de vocês, que é o que a gente quer saber. Sim. E tá bom, né? Já curte o vídeo? Já curte. Espero que sim. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar, você vai. Vai. Eu te garantei que você vai, tá? Ah, você vai. Mas antes... Um vídeozinho, pega o seu também. Aham, pega o seu snackzinho. Hoje estamos de pipoca com manteiga e lemon pepper. Bem bom. A gente tá tomando um vinho da Romênia hoje. Não era o eslovaco, não? Não, era o romênia. Ah, é? Assim, os dias de glória chegaram. Tô sabendo legal. Tô sabendo legal de onde que vinha os vinhos. Mas, enfim, é isso, né? Então é isso. Vamos de tema? Vamos de tema. Porque a história da Souto é enorme. Não saiam daqui e prestem atenção. É, e eu vou falar que vocês vão ficar puto. Puta que eu pariu! Dá vida pra essa história. Vamos a ela. Por tema. Meu namorado está com nojo de mim. Vou tirar meus peitos por causa de um possível câncer. Jato puta, roda a vinheta. Roda. Há algumas semanas, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Não está em estágio avançado, mas poderia ter sido descoberto mais cedo. Agora, ela precisa fazer radioterapia e quimioterapia. E estamos preocupados com ela. Quando ela recebeu o diagnóstico, em lágrimas, finalmente me contou que minha avó morreu de câncer de mama, quase na mesma época em que minha tia também morreu. Caralho! Tenho cinco tias, ou seis, se contara que faleceu anos atrás. E todos fizeram exames, todas elas. Duas delas encontraram algo cedo e resolveram um problema sem muito estresse. As outras ainda precisam fazer exames regularmente, assim como minhas primas. Ela me contou isso porque gostaria que eu fizesse os exames imediatamente. Eu fiquei e ainda estou muito chateada com ela. Ela decidiu não me contar que o câncer, aparentemente, corre na nossa família. E esperou até ser ela a sofrer com isso. Senhora. Ela disse que estava em negação e nunca pensou que isso aconteceria com ela, já que fez o exame apenas uma vez e estava tudo normal. Fiz os exames e sim, tenho um alto risco de ter câncer de mama. Uma das minhas primas também tinha um risco muito alto. Então ela decidiu fazer uma mastectomia e lidar com o problema de uma vez. Conversei com ela e ela não me incentivou a seguir o mesmo caminho. Mas eu perguntei e ela respondeu. E foi assim que acabei decidindo também remover os meus seios pela minha saúde. Surpreendentemente, minha mãe aceitou bem a decisão. E nós duas concordamos com os prós e contras da cirurgia. Aqui é onde meu namorado entra na história. Ele estava comigo durante todo o processo. Desde o diagnóstico da minha mãe até o meu próprio. Ele estava lá o tempo todo me tranquilizando, que estava tudo certo, que ia estar ao meu lado, independente do que eu decidisse. Mas acho que fazer uma mastectomia dupla não estava no acordo. Quando contei a ele que meus peitos iriam embora, a expressão dele mudou na hora. Sério? Foi a primeira coisa que ele disse. Expliquei tudo a ele, como minha prima também fez a mastectomia e como não é 100% certo que eu vá ficar câncer-free. Mas é a melhor opção para mim e a que decidi seguir. Ele disse, ah, beleza, eu acho. Parecia chocado e tentou disfarçar, mas pude sentir a mudança na atitude dele. E, eventualmente, me senti tão desconfortável que tive que sair da casa dele. Esta manhã... Preparem-se. Acordei com alguns prints que um amigo em comum me enviou. Ele disse que não consegue esconder isso de mim, sabendo o quanto o meu namorado está errado. Basicamente, meu namorado disse que procurou fotos de mastectomias depois que fui embora. E que ficou enjoado com as cicatrizes. E como meu peito vai parecer estranho e masculino depois. Ele disse que me ama e adora meu corpo. Ele disse pro cara, né? Que ama e adora meu corpo. Mas ele é um cara que gosta de peitos. E o fato de sua namorada, que é perfeita, agora estar prestes a perder a melhor parte dela, faz com que ele perca completamente o interesse dele em mim. Depois de explicar seu raciocínio idiota, ele também perguntou ao meu amigo como trazer isso à tona pra mim sem parecer um pé da puta. Mas meu amigo chamou-o para a realidade e disse que não há absolutamente nenhuma maneira de explicar sua lógica sem parecer um saco de vacilo. Meu namorado decidiu engolir isso e nunca mais tocar no assunto comigo. E que eventualmente vai arranjar uma desculpa pra terminar comigo, sem deixar óbvio. E estou arrasada. Minha vida está literalmente em perigo. E a maior preocupação dele é que ele não poderá mais tocar nos meus peitos. Tipo, o quê? Minha cirurgia está marcada pra daqui a cinco dias. Estou nervosa e agora estou deprimida. Porque a pessoa que supostamente apoiava minhas decisões está planejando como terminar comigo. Porque decidi cuidar da minha saúde. Ele é um otário crianção do carilho. Mas, mesmo assim, consegui criar uma insegurança em mim que não existia. Eu não estava nem aí com a operação, nem com a falta de seios. Mas agora, todas essas ideias de cicatrizes, sangue e masculinização do meu corpo estão me afetando muito. Enfim, precisava desabafar. Mano, é um livramento, assim. Se o cara não consegue estar com você... Aqui, você já está vendo quem é esse cara. O que importa pra ele são os seus peitos. A melhor parte, a sua melhor parte, são os seus peitos. Sério? Tipo assim, que amor é esse? Tudo bem, eu entendo. Beleza, pode ser um choque pro cara. Tipo assim, é um negócio novo e tal. Mas, gente, o amor é isso. O relacionamento é isso. É vocês conversarem e vocês verem como lidar. Agora, você terminar porque... Ela não vai fazer porque é legal. Exatamente. E eu vou falar que eu acho ela uma puta de uma mulher foda por já... Por já falar, eu vou tirar e acabou. E assim, ela falou que ia tirar e aqui, pelo menos na história, ela não fala que ela ia querer colocar silicone depois, por exemplo. Que nem a Angelina Jolie fez. A Angelina Jolie fez porque ela tinha um alto índice e uma possibilidade muito enorme de ter câncer de mama por conta da mãe dela. É verdade, eu estava pensando em alguém que fez isso, foi ela. Foi por conta da mãe dela. Ela fez os exames, viu que também tinha essa possibilidade. Ela tirou, arrancou, tirou fora, justamente pra não passar por aquilo. Ainda ela morreu super cedo. E aí, ela foi e colocou o silicone depois. Gente, eu vou falar que se eu tenho a possibilidade de fazer isso, mas eu não pensava duas vezes. Exatamente. Ela não citou que ela tenha essa vontade, né? Também não pensou o que eu queria fazer. Não, não citou. Tudo bem também, mas... E ela estava muito de boa com o fato dela não ter mais, né? Por causa dele. Esse eu acho que é até o ponto-chave, assim. Beleza. É foda você pensar num cara que estava ali com você, que te apoiava e que você achava que era o amor da sua vida e aquela coisa toda e de repente ele solta uma bomba dessa. O que, como a Mari falou, é livramento. Foda-se. Que bom. Graças a Deus ele mostrou quem ele era e tchau e bênção. Mas isso daqui, dele colocar uma insegurança que ela não tinha... Foi foda. Isso aqui é uma cicatriz. É mais... Vai ser mais forte do que a cicatriz do próprio corpo. Exatamente. Ela vai se sentir insegura sempre. Exato. Depois disso. E cara, que falta de... Ai, falta de... Sei lá. Falta de empatia. Falta de humildade. Falta de ser uma pessoa mesmo. Um ser humano. Tipo, ai, eu vou arranjar uma desculpa então pra terminar. Porque ele não quer ser o filho da puta da história. Exato. Ele tá sendo, mas ele não quer ser. A preocupação dele, na verdade, é essa mesmo. Ele não quer ser o filho da puta. Cara, seja homem. Assuma. Fala, mano, não consigo ficar com você assim. Pronto, acabou, velho. Pois é. Eu falo, gente. A verdade dói. Dói. Dói muito. Mas é melhor uma verdade do que uma mentira. Assim, que bom que ele se confidenciou. Existe essa palavra? Esqueci, né? Se confidenciou-se a si mesmo. Se confidenciou-se a si mesmo com um amigo incomum e que foi lá e mostrou pra ela. Porque imagina se ela tá lá esperando, porque até então pra ela tava... Não, o cara tá do meu lado, pô. Imagina se ela tá lá passando por isso. Mano, ela mandou a história e faltava cinco dias pra ela fazer a cirurgia. Sim. E assim, ele ia terminar com ela por nada e ela ia ficar assim, mas ué. Exatamente. E aí entra uma conversa que eu vi esses dias no TikTok da mina falando assim. Eu acho engraçado que sempre quando termina um relacionamento, principalmente se é o cara que termina com a mulher, ela fica com isso na cabeça. O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? O que que foi insuficiente? O que que... Às vezes, simplesmente não é compatível. Você não é compatível com o cara, o cara não é compatível com você e acabou, fechou. Simplesmente aquela pessoa não te quer. Não quer dizer que outras não querem. Exato. Beleza, tá tudo certo. Exato. Não quer dizer que o problema está em você. E eu vou falar aqui isso em qualquer relacionamento. Porque existe a tampa da panela pra qualquer pessoa. Tipo assim, entendeu? E não vamos falar que, ai, porque é mulher e não tem mulher filha da puta. Tem mulher filha da puta sim e tem a tampa de panela pra ela. Veja Primo Rico e Mayra Card. Essas tampas de panela poderiam ter se perdido? Poderiam, mas se encontra. Pois é, tá vendo? Então tem, gente. Tem o match pra todo mundo. De verdade. Ou seu match é você mesma e ponto, entendeu? Tem, né? Vai que você queira viver a vida de Paulo. Pois é. Mas tem uma bíblia aqui, mas é isso aí. Ou virar eu nuco. Ela provavelmente, além dessas inseguranças, tudo bem, que ela teve isso depois, né? Ela estava bem tranquila com isso. Mas era muito possível que o cara terminasse com ela por motivo X. E essas inseguranças também viriam. Ia ficar mais ainda. Ia vir mais coisa ainda. Melhor que seja só isso, senhora. Então assim, pra facilitar, termina você. É nada. E fala a real. Fala assim, ó, tô sabendo, é isso. Você não tem coragem de terminar. Eu estou tirando você da minha vida. Porque você só vai atrapalhar e não vai me ajudar em nada. E você é um puta de um filho da puta sim. Aceite esse título. Passar bem, tchau. Tchau, tchau. Ah, cagar bem. Acabei de perceber. A gente tem que fazer o comentário em inglês, porque é do Reddit. Eu não falei no começo, né? É. Estava correndo pra contar a história. E o Arla? E o Arla, só não vou ter. Mas enfim, gente. É do Reddit essa história. Gente, mas assim, ela cabe muito. Quando a gente contou aquela outra do... Do cara do câncer. Do cara do câncer. O cara que já era casado, já era com filho. O dele, acho que foi até pior. Foi até pior. Era a esposa que ele queria largar. Não, e ele ainda falou um negócio assim de... Eu não quero perto de mim mulheres com doença. Sabe? Não quero perto de mim mulheres fracas. Então assim, quando a gente contou, a gente já viu muita gente que passou por situações parecidas. Então isso aqui é comum. Ah, é do Reddit, mas isso aqui é comum. Alguém pode estar passando por isso. Então estamos falando. Pois é. Tá passando por isso, termina você. Vai-se embora. Vai fazer o que tem que ser feito. Um dia você encontra alguém que vai te apoiar, que vai estar no celular devido de qualquer coisa e vai gostar de você muito mais do que por causa dos feitos. Pois é, gente. Pois é. Ah, já dá até pra ver mais ou menos aí que era americana história, né? É. Americano tem preferência pro peito mesmo. Exatamente. Sabe de nada, inocente. Mas, meu, a gente recebeu uma história da galera que passou por isso e gente no hospital, que trabalha no hospital, médico, enfermeiro, essas coisas assim, falando, gente, isso é muito normal. Quando um cara tá com câncer, a mulher tá sempre do lado. Quando a mulher tá com câncer, você não vê ninguém. Você vê o filho, a filha e é isso, entendeu? Mas o marido você não vê. Então assim, infelizmente, é uma realidade, gente. Nossa, mano, eu arrepiei, mano, pensando nisso. Na moral, olha, é foda, né? É triste, é triste mesmo você pensar nisso. Mas, cara, no caso dessa menina, é um livramento mesmo. Que bom que o cara mandou, tipo, já se livra. Exato. E não fica insegura por causa disso, cara. Tipo, é pra sua saúde, é pro seu bem. Exato. Quer colocar peito, depois coloca. Não quer colocar, não coloca. Gata, você se amando, você, sabe... Você, na verdade, essa vai ser uma marca de sobrevivência, entendeu? Beleza, não é 100% de que não vai acontecer nada, assim, mas... É uma marca de sobrevivência, uma marca de quão forte que você é. Porque, cara, isso aqui é... Nossa, palmas pra você, senhor. E eu estou arrepiada de novo. Nossa, também me arrepiei aqui. Mas é. Vamos de próxima história, porque... Mas o que é, escreveu aqui o seu xingo, em inglês também, tomando entender, tá? E é isso. É. Vamos pra próxima história, né? Foda, galera, foda. Mas vamos, vamos de próxima. Então, vamos para a minha história que tem por tema. Tento ajudar ou deixo minha sogra se lascar. Vai se lascar. Você ainda pergunta? O que você acha, amada? Oh. Tinha que ter uma sogrinha, né? Mas, antes... O que é que queres? Com o que queres em todas as redes sociais. Todinhas. As redinhas. Sociazinhas. Como mesmo? A papazinho. E o mesmo? Arrovinha. Pra facilitar a sua vidinha. Ruba, 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 rei. E vai seguir a gente também com essa animação nossa. Matei o bicho. Nas nossas redes sociais pessoais. Arroba Passoto. E arroba vai maripom, vai assim. Gente, muito conteúdo. Muita fofoca. Muita coisa boa. Vai lá, dá uma força pras brugueiras de vocês. Exato. Em nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Ou seja lá do que você acredita. No nome dele, vai lá. A gente precisa deixar de ser blogueira micro, 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 micro. É microbiana. Bacterianíssima. Ameba. A gente precisa parar. Deixar de ser a blogueira ameba. Sei lá. Virar pelo menos o dedo da unha. Não sei como assim. Do mindinho. Assim, ó. Entendeu? Obrigada. Do pezinho. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, o que mais? Mande sua história Pra gente contar Muita risada E também te julgar E também Tava meio de fora do... A melodia, mas é isso aí. Não, foi certinho, senhora. Foi? Foi. Eu confundi tudo nas minhas cabeças aqui, ó. Foi certinho, certinho. Nas minhas cabeças. Na minha e do Rafa, né? Acertando. Vem pro teleco. Vem pro teleco. Se não há mais, escorre pelo cu. Pelo cu. De novo. É que combina com cu. Ai, ai. A gente tem mais alguma novidade. Eu só cheguei. A gente tem mais uma novidade. Nossa, tô fazendo muito barulho. Vai ter gente me xingando. Seja você também um apoiador desse canal. Vire membro. Ajude a gente a pagar o editor E ter mais vídeos por aqui. Sim. Tem muitas e muitas coisas legais. Benefícios. Inclusive, o que eu acho particularmente o mais legal É que a gente vai deixar o quê? A gente vai deixar o quê? Porque vai ser no próximo, a quarta? Já que hoje estamos gravando antes de liberar o membros. Eu não sei. Vai ser algum dia aí que já não tá liberado. É, não. Quando sair esse vídeo, o capítulo já esteja liberado. Mas, pra mim, vai ser o mais legal. A gente vai deixar um outro celular ali, uma outra câmera ligada ali em live Pra vocês pegarem todos os bastidores das gravações, arrumando o cenário. Enquanto a gente grava aqui o nosso episódio, vocês vão pegar tudo sem corte. Sem nada, na íntegra. Nossa, tá muito barato. Esse aí vai ficar mais caro. Tá muito barato. Mas vocês vão acompanhar um pouquinho dos bastidores. Vocês vão poder, de repente, escolher a ordem da história. Vocês vão ter, até na verdade, coisa de prioridade nas histórias. As histórias de vocês vão ter prioridade pra ser escolhido. E as ideias também. Enfim, tem muita coisa. Dá uma olhada nas histórias. Vai lá ver que eu tenho certeza que você vai curtir. O valor é, ó, bem pequenininho. Não é uma Coca-Cola em determinados locais aí. Tá bom? Seja um apoiador do podcast, você também. Seu Cristo. Agora, como é que o... Agora, bora. Vamos para a história. Sim. Agora eu vou comer pípoca. Em resumo, a história é bem cabulosa. Minha sogra e o noivo dela começaram a se relacionar pouco antes de mim e do meu noivo. Quando o relacionamento deles foi desenvolvendo, a família apelidou o dito cujo de Chupim. Puta, que parada. Igual ao pássaro que coloca seus ovos no ninho de outra espécie pra que sejam criados pelos outros. Deram esse apelido porque a criatura é muito folgada. Tipo aquele tiozão que leva a Brama e bebe Heineken no churrasco. Só que Chupim nem leva. Um ano atrás, eu e meu boy ficamos noivos. Mas como estávamos no meio do processo de compra da casa, somente minha sogra ficou sabendo. E assim que passou a virada do ano, ela e Chupim anunciaram o noivado deles. A família toda ficou meio desconfiada. Porque além do histórico do Chupim, marcaram muito em cima da hora. E tudo foi preparado em seis meses. Com uma indiferença absurda da noiva, que não se empolgou com absolutamente nada. E quem acabou organizando tudo fui eu e as madrinhas. Pra terem noção, bem mesmo, o lugar onde ia ser o casamento, eles não tiveram a mínima intenção de ir atrás. Ué? Ai meu Deus. Preciso de um conselho, meninas. Me meto na história agora, antes de organizar o meu casamento. Que aliás, adiamos pra não apagar o vídeo do casamento deles. Ou deixo pra ver o que vira e deixamos esse documento da casa em off. Deixa em off. Até o final, pra não assustar o Chupim. Melhor coisa que ela fez. Melhor coisa que ela fez foi... Porque eu já tava achando. Eu tava achando que é o que ia acontecer. Teve hora que você começou a falar já... Foi isso que rolou. Agora eu pergunto. Se eles parecem nem um pouco afim de casar, por que que eles tão casando? É verdade. É um ponto mesmo. Então, eles sabem que você adiou seu casamento pra não ofuscar o brilho da noiva? Porque eu acho que tá... Pelo menos o Chupim tá contando com isso. Ele vai desembolsar aqui grana pra fazer esse casamento. De jeito nenhum. Eles não tão indo atrás, mano. Como é que vai pagar? Será que o Chupim acha que a casa vai ficar pra ele? Depois que eles casarem? Sendo que a casa tá no nome do filho dela e não tá no nome dela? Nossa, ele acha que tá no nome dela e é capaz? Só que aí não. Aí ele teria que fazer casamento em comunhão total de bens, né? É, porque a casa que já era dela já era dela. O Chupim é burro. Porque Chupim é um Chupim burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ele não sabe colocar os ovos no ninho certo. Pois é. Pois é. Nossa, mano. Esse apelido é tão antigo, né? É, Chupim. Mano, é muito antigo. É muito antigo. Muito antigo. Mas assim, senhora, é esquisito mesmo. Uhum. Mas é engraçado porque geralmente a mulher faz isso se ela tá muito apaixonada pelo cara. É. O que será que ele sabe sobre a sua sogra? Ou o que será que ele, tipo, fez pra ela pra... Pra ter que... Pra ela tá assim... Porque, mano, não é possível. Tudo bem. Tem mulher que não tem o sonho de casar nem nada assim. Mas pra ser tão indiferente... Pois é, não case. Ser tão indiferente vai ser meio estranho. Será que ele engravidou do Chupim? Viada, tem coisa aí, hein? Às vezes o Chupim deve tá sabendo que a mulher já tá meio saindo fora. Já não tá muito feliz. E tá querendo se amarrar, entendeu? Amarrar o burro dele. E ela ficou sem graça de falar não. Poxa. Né? Amiga, você tem que ser muito people quizzer, né? É. Assim, senhora, eu jogaria na mesa, assim, que a casa tá no nome do seu marido. Só pra ver o que acontece. Não sei se for seu noivo, no caso, né? For seu marido. Não, mas como é que ela vai falar isso? Ah, eu não sei. Entra no assunto da casa. Gente, a gente sabe como. A gente sabe como fazer. A gente sabe. Nossa, eu não sei. Entra no assunto. Fala assim, nossa, sogra, sua casa tá linda. Não, 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 não. Sei lá. E aí, sei lá. Tipo, fala, você vai passar pro seu nome ou vai deixar no nome do fulano mesmo? Hum, é uma boa verdade. Sei lá, joga. Aí o chupim. Já vai gravando, assim, a reação dele. Mas eu acho que nem só isso. Viada, talvez, seja uma coisa do seu boy falar com ela, né? Porque é a mãe dela. É. Não sei. Se você tem um relacionamento muito bom, assim, com a sua sogra, aí beleza. Porque aí você tem uma certa intimidade. Eu entendi que sim, pelo jeito que ela tá falando da viada. Tá preocupada. É, mas falar, ô, mana, tem boi na linha. Tem alguma coisa até isso. Você não tá afim de casa. Nem que pergunte, assim, você não tá tão, tão, assim, sei o que que é. Você tá nauseada. Tá, assim, sei lá, como é que é? Quando você não sente, não? Anestesiada. Anestesiada. Que noiva é essa que não tá empolgada com casamento? Ai, meu Deus. Dá umas assim pra ver se, de repente, é esse o motivo, né? Mas é estranho mesmo. Tipo, você falou que do nada eles anunciaram o casamento e ela não tá nem empolgada? É, amiga. Eu ia ver isso daí. Tá, tá muito estranho. Vai conversar sim. Se você tem essa intimidade, já chega chegando. Se não, dá essa brincadeira. Se menos ainda do que isso, fala pro seu boy resolver. Porque isso vai acabar. Gente do céu, vai acabar nas suas costas depois, hein? Esse Chupim ficar velho, aí é você que vai ter que cuidar. Pelo amor de Deus, gata. Já resolve isso logo? É verdade. Já resolve isso logo? Não, não. Espera. Será que é isso que o Chupim quer? Alguém pra cuidar dele na velhice? Nossa, tem que ser uma pessoa que pensa muito além, né? Muito longe. Mano, um Chupim, que é um pássaro que coloca ovos no ninho do outro. É, o outro cuidar. O outro cuidar. O outro cuidar. Eu falei, sei lá. É verdade? É, amiga. Senhoras coquestres, o que vocês acham? Ela fala, não fala. Chupim, com certeza, é um interesseiro. É. É do que a gente já viu. Nossa, ele tá tipo o... Como é que é? O Malaquias Dourado. O Malaquias Dourado. Tá na pegada do Malaquias Dourado. Eu falaria da casa, pra ver se ele mantém o casamento. Eu falaria que a casa não tá no nome dela. Pois é. Porque às vezes ele acha, né? Que de repente ele vai pegar a casa. Nossa, eu seria uma pessoa tão desagradável com esse cara. Eu, quando eu não gosto de gente assim, eu sou... Eu não consigo não ser desagradável. A gente folgada me guita muito, cara. Eu não consigo, véi. É coisa de, tipo, passa, você vira e sai fora. Ou dá umas indiretinhas, assim, pra... Sabe? Nossa, eu não conseguiria ficar de boinha, não. É, senhora. Coquia, você ajudem aí a nossa amiga e... E boa sorte, senhora. Boa sorte. Qualquer coisa, manda um update aí. Agora eu recebo update. Agora eu fico mais seis meses sem receber um update. Faltou você falar como é que é. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque agora quem tá recebendo o update direto é você. Foram o quê? Três seguidos, né? Três seguidos, pô. Agora também é mais um ano, assim. Enfim, é isso, hein? A gente vai ficando por aqui. Considerem virar apoiadores e ajudarem a gente nesse canal maravilhoso pra ter mais conteúdo e a qualidade ficar sempre melhor. Tá bom, então. Tá bom. Pelo amor de Deus, principalmente. O editor, fique. Fique, editor. Aí ele foi, não. O editor, fica aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, não. Às vezes ele acredita mais que nós ainda. É. É muito legal isso. Pô, editor. Te amem, cara. Enfim. Um beijo da Mari. Apoiadores e um be... Apoiadores. Vai, vai. Vai, deve estar em algum lugar aí. Apoiadores. Não vai ser no final? No final. A gente tá no final. Então, mas depois que a gente fala tchau. Não? Ah, então tá. Beleza. Apoiadores vai estar no lugar. Um beijo da Mari. Um beijo da Sosso. Até o próximo. Tchau. Uh! 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 Ah, eu não tenho essa paciência pra dependendo dos outros pra conseguir as coisas. Aí você não consegue o que você quer. Se a pessoa tiver dinheiro, né? Não ia perto de uma casa que nem tava no olho da véia. É, pô. E a gente fala que é véia só porque é só. Só porque é só. Não é porra, né? Uh! 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 Uh!